Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas vamos vir para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um episódio de modo carreira treinador aqui para o canal. Se eu estou trazendo mais um é porque no vídeo passado nós conseguimos atingir a meta e esse não será diferente. Então se você quer mais um amanhã, já clica aí no gostei e se inscreve aí também no canal, beleza? E vamos que vamos para o vídeo de hoje. No episódio de hoje tem a janela de transferências, o resto da janela de transferências, Chelsea, Manchester City. Mas de qualquer forma a gente está aqui basicamente com o time fechado, né? Eu estou gostando do time jogando com esse elenco, só vou te aplicar aqui que é o TT, né? Esse que é o nosso elenco titular, cara. E o time está muito bom e está quase fechado aqui, eu estou quase montando o time muito bacana na minha opinião. Pelo Wickerham mandaram uma proposta de 4 e 100. Vou pedir uma contra-proposta de 6 e 500. Vou ver se eles continuam. Olha, galera, tem uns caras aqui interessantes na nossa base. Eu vou plantar esse cara com potencial para chegar até 90. E esse também de over 80 até 86. Cara, muito bom, mano. Pelo Wickerham estou pedindo 6 milhões. Estou a aceitar aqui, vou mandar ele por 1 milhão, por mais de 1 milhão, né? Mais do que ele vale. Galera, o que aconteceu? Eu consegui vender o Tio Rei por 26 milhões, chegou mais de 22 milhões para a nossa conta. Estamos com muito dinheiro, 40 milhões agora. E então eu acho que eu posso tentar continuar permanecendo o Lingard. Estão pedindo 20 milhões, vou mandar aqui 17. E mais o Wickerham que eles têm interesse. E vamos ver se eles aceitam. Galera, o overall do Matheus Pereira é 78. Vamos perguntar aqui sobre ele, porque ele é meio esquerda, mas usar a divisão de origem é meio direita. Interesse em Matheus Pereira, 29 milhões e 500 mil. Hum... O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse Williams? Hum... Mais 17 milhões. Já vai ficar 22 milhões, já vai estar um bom preço para vender, né? O Sporting. Proposta aceita. Pelo Lingard do Manchester United aceitou o Wickerham, mais 17 milhões. Vamos negociar aqui o contrato. Ele ganha 100 mil por mês, cara. Isso eu não posso mexer. Então, bota aqui. Vou sem especificar e vou enviar para ele. O que acontece? O Sporting também aceitou a proposta pelo Matheus Pereira. Hum... Mano, eu acho que eu vou fechar com o Matheus Pereira. Por quê? Porque a posição de origem do Zaha é meia direita. Ele tá jogando como meia esquerda. O Matheus Pereira é meia esquerda. E, velho... Eu acho que vale muito mais a pena, porque ele tem que falar que ele recebe muito menos. Vamos enviar aqui. Eu quero ver pelo menos quanto é o over do Lingard. Exatamente, o Lingard eu acho que já era, porque nós vendemos o Wickerham. Antes, eu tinha feito uma proposta pro Wickerham e mais um dinheiro pelo Lingard. Mas agora eu consegui vender o Wickerham, mas veio mais 5 milhões pra nossa conta. Então, eu acho que a negociação já era. Então, eu acho que vamos ter que contratar o Matheus Pereira. Olá, mano. O objetivo da Liga que o Clube só fala assim que é que eu vença o título. Talvez deve ser porque naquela hora que eu pedi, né, a verba, eu botei que eu venceria, né, cara. Agora é uma responsabilidade e tanto. Olha, o Loves Tustique é over 75, 21 anos. Vou perguntar aqui sobre ele. Hum, o Lingard tem 24 anos over 79, mas o Matheus Pereira tem 21 anos over 78. É, mano... Se por o salário deles tem mais que o dobro do Matheus Pereira, eu acho que o Matheus Pereira é uma boa escolha. Proposta de contrato aceita do Matheus Pereira. Então, eu vou aceitar. Vai sobrar 27 milhões pra nós gastarmos, mas, velho, contratação e tanto a caminho. Olha, galera, o Matheus Pereira chegou e olha que jogador, mano. Aceleração 86, a ligilidade 83, o equilíbrio 88. Cara, jogador excelente. O drible dele é 82, mano. Muito bom jogador que nós acabamos de contratar, cara. O cara tem 1,75, 21 anos. 4 estrelas de fintas. Mano, excelente contratação. Nossa, agora. As características dele é firula e drible com técnica. Excelente. Já troquei, já mandei o Zava pra cá. E o Matheus Pereira pra cá. É time fechado, não me contratar mais ninguém. Esse é o nosso time pra até o meio do ano. Será que dá pra vender o título da liga? Eu não sei. Talvez. Galera, olha aí que interessante. Pediu pelo Loftus Chicks apenas. 7 milhões, cara. Acho que vou fechar com ele também, cara. Que ele tá muito barato. Ele, cara, é meio atacante. Pode, mano, pode improvisar. Eu posso vender o Townsend. Conseguiu um excelente dinheiro. Então, vou tentar comprar ele sim. Vamos enviar 5 e só, cara. Pode aceitar. Caramba, cara. Olha quanto estão pedindo pelo Icard. 50 milhões, velho. 50 milhões de dólares pelo Icard já daria mais ou menos quase 200 milhões de reais. Mano, que transferência, cara. Só que o Icard não vai sair do... Não vou vendê-lo por enquanto, né, mano. Vamos ficar com o Icard porque nós não estamos precisando de dinheiro no momento. Olha, você vai dar uma proposta de 33 milhões pelo Ter Stegen. Olha, a fase dele tá excelente. Tu acha que eu vou vender ele mesmo, mano? Nós vamos precisar... Olha lá. Mano, olha o que o Olheiro tá falando. Que ele pode ser vendido até por 80 milhões de dólares, cara. É muito dinheiro mesmo, velho. O quê? Trezentos e tantos milhões de reais. Nossa, cara. Mas, mano, não estamos precisando de dinheiro. Meu time já tá excelente dessa forma. Vamos segurar todo mundo. Cara, aumentaram a proposta pelo Loftos Ticket. Então, vou oferecer 7 aqui mesmo. Eu acho que eles vão aceitar, né, mano. Eles aí pediram... Aumentaram ainda. Caramba, mano. 46 milhões pelo Icard, mano. Velho, eu tô me sentindo muito tentado. Então, o que eu vou fazer? Vou botar e recusar todas as ofertas. Proibir novas ofertas pelo Icard. Porque eu não vou vender ele. Não tem jeito. Vou valorizar cada vez mais. E o Tawson veio pedir um salário maior. Olha lá. Chefe, eu tava pensando se você poderia dar uma olhada no meu contrato. Vamos lá ver. Ah, ele quer 70 mil. Vamos aumentar aqui. Um ano só, cara. Tá bom. Proposta aceita por 7 milhões pelo Loftos Ticket. Então, vamos negociar aqui o contrato. 5 anos. E sem especificar. Nosso adversário na fase 2 da EFL Cup é o Nottingham Forest. Beleza, galera. Vamos para o jogo contra o Chelsea. Adversário difícil. Já de cara. Já na estreia da Premier League. Galera, é uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou aproveitar pra arrumar a numeração dos jogadores. Porque tem umas pessoas que me pediram pra fazer isso. E eu vou fazer agora. Beleza, galera. Arrumei os uniformes. Vocês vão ver no jogo. Vamos para o jogo contra o Chelsea. Já de cara, mano. Já uma pedreira na Barclays Premier League. Aí o nosso time, cara. Eu vou estrear o Matheus Pereira, mano. Quero ver como é que ele vai se sair, mano. O nosso time tá muito forte. Caramba, cara. Depois dessa temporada nós vamos deixar o Crystal Palace. Vamos para outro time. Olha o nosso zagueiro novo que nós acabamos de contratar. Aqui, ó, mano. O cara tem apenas 16 anos. E é over 61. Tá legal. Só que ainda tem muito mais pra evoluir. Tem 3 estrelas de finta. Ele é muito bom jogador, cara. Beleza, lendário. E os 5 minutos. Vai ter chuva hoje. Vamos para o jogo contra o Chelsea. Fora de casa, em pleno Stamford Bridge. Vamos que vamos. Jogo difícil. Fora de casa. Vale se destacar também, cara. Chelsea dentro de casa é um time muito forte. Um time muito forte em qualquer lugar, né, cara. Dentro de casa ainda mais. Beleza, galera. Vamos que vamos para o jogo contra o Chelsea. Fora de casa. Vamos tentar pelo menos um bom resultado que... Quando todos sabem que nós já estamos... Vai ter que oferecer uma freguesia para o Chelsea, né. Nossa, que finalização para o gol do Chelsea. Levou muito perigo nesse lance. Olha aí novamente o Kanté. O Teresseg está sem reação. Acabou aqui a primeira etapa. Mano, primeiro tempo horrível, horrível. Só um lance do Chelsea de perigo, mas nenhum para nenhum dos dois lados. O Matheus Pereira, cara. Joga demais, joga demais o Matheus Pereira. Só que, cara, a zaga do Chelsea tem essa coisa, né, mano. Difícil de passar. O time da mesma forma para a segunda etapa. Vamos que vamos. Juntou para o gol. O Courtois faz a defesa depois do vacilo ali do zagueiro. Eu dominei com o Ricardo e detentei o chute. E o Courtois é gigante. Nunca deixei essa bola passar. De cabeça a bola pega na trave. Nossa, que susto levei agora. Aí vem o Chelsea para o ataque. Mano, bola rolada na área. Gol. Do Chelsea, eu não acredito. E depois do erro da marcação do Matheus Pereira, mano. Eu não acredito, velho. Aos 88 minutos já tomamos o gol, velho. Ah, agora vou ter que mandar todos para o ataque. Ah, acabou, mano. Você está de brincadeira, Matheus Pereira. Mano, como o cara... Mano, tudo bem que tu não é nem zagueiro, nem lateral, nem de uma posição defensiva. Mas que isso? Não tinha como, né, cara? Até o moleque da escolinha sabe marcar melhor do que tu, né, velho? Proposta de contrato aceita pelo Luftstice. Vamos aceitar aqui, mano. Vamos pegar mais um jogador. Elogios para o craque Odegaard e do técnico do Sunderlander. Mano, Odegaard é um craque, né, velho? Não tem como não elogiar ele. Townsend não faz mais parte dos planos. Cruzou o Palácio do interesse dos outros clubes por Townsend. Em uma decisão bastante surpreendente. É um dos melhores jogadores do time. Pelo menos no papel, o empresário dele se recusou a comentar a situação. É, cara. Eu tô tentando vender ele, né, mano? Assim como eu já tinha falado. E a galera da empresa também já sabe. Olha, Chelsea se enxoca com o pedido e cortou a pra sair. O cortou a pediu pra sair e o Chelsea recusa a venda, mano. Ah, velho. Podia ser uma boa, podia. Mas o Terrencek tá dando conta do recado. Beleza, jogo contra o Sunderland. Vamos nessa. Ó, galera. Eu vou continuar da mesma forma. Só que, olha, eu tenho que lembrar. Me lembrem de colocar esse jogador que eu sempre esqueço de colocar ele. Mas eu ponho o Lufthus Tchek aqui pra jogar. Beleza, lendário. Tempo limpo. Vamos lá para o jogo contra o Sunderland dentro de casa. Vamos nessa. Jogo contra o Sunderland. Vai dar trabalho, vai, mano. Mas é dentro de casa, frente a sua torcida. Temos que conseguir a primeira vitória na Barclays. Se quiseram sonharmos com algum título. Beleza, galera. Vamos nessa dentro de casa. A bola rolando. Tô pro gol. Pra fora, mano. Faz o gol, time. Eu não acredito como essa bola passou perto e não entrou. Ah, mano. Aponta o pé. Bola enfiada. Faz o gol, encarte. Fraco, faz o gol, mano. Mano, gol do Crystal Palace. Ih, card é o nome dele. Mano, o cara... Mano, que gol chorado, velho. Que gol chorado. Quase que o zagueiro não deixa, mano. Mas foi o segundo chute. Mano, o segundo chute saiu muito fraco, velho. Até quase me culpo por causa disso. Mas, mano, 1 a 0 aos 15 minutos. Abrimos o placar. Vamos que vamos, cara. Tô pro gol. Icard, o goleiro pega. Só vou arriscar esse chute de longe. O goleiro deles é bom pra caramba. Só que tá dando certo. Olha o card conseguiu roubar bem. Vem o chute pro gol. Pra fora. Cara, não vai ter outra chance assim. Não podia ter perdido esse gol, Icard. Olha no escanteio, galera. Finalzinho da primeira etapa. Vou mandar aqui de cabeça. Pô, pega na trave. Eu não acredito. Sobrou. Tira de lá. Vai acabar a primeira etapa. Vou ver se dá pra tempo de eu fazer o ataque. Não deu, mano. Se o juiz deixava ele em pontinha, ia sair um gol. Mas, olha lá, cara. 1 a 0 dentro de casa. Só tá dando Crystal Palace aqui. Só não tô aproveitando as oportunidades. O time, cara. Eu não vou colocar, por enquanto, aquele garoto novo lá. Que nós temos de 16 anos. Porque o resultado não tá garantido. Se eu fazer mais um, eu ponho ele. Vai ver o Crystal Palace. Kovalek chuta pro gol. Um ângulo péssimo. Um ângulo péssimo. Pegou de uma forma muito mal. Mas ainda levou perigo pro goleiro. Então, isso que eu não tenho para o Crystal Palace. Eu vou mandar aqui. Sobrou chuta pro gol. Olha aí o lance novamente, mano. O Tolisso chegou pra chutar, cara. Ele furou no lance. Eu não acredito. Ele tava de cara a cara com o goleiro, mano. Ia sair o gol sem dúvida alguma. E ele vai lá e fura, cara. Ah, Tolisso. Fim da partida. Um a zero só. Mas vamos pra cara. Já garante os três pontos com o gol do Icardi aos 15 minutos. Olha, galera. A novela Mahrez teve o fim. Mahrez foi para o Chelsea por 54 milhões de dólares. Beleza, galera. Vamos fazer um treinamento. Vamos ver que eles vão se sair no treinamento. E... C-A-A-D-D. Beleza. Próximo episódio. Tejo contra o Nottingham Forest pela EFL Cup. Galera, eu vou encerrando mais um vídeo por aqui. Galera, eu só queria falar que a galera do WhatsApp tá combinando um campeonato de FIFA. Quem for interessado em participar, velho. Só deixa o número aqui nos comentários. A plataforma é Playstation 3. E a galera lá do grupo tá organizando o campeonato pra... Entre vocês inscritos. Então, mano. Quem quiser entrar no campeonato aí, só deixa o número aí nos comentários que eu vou adicionar vocês no grupo do canal. E também é muito importante você entrar no nosso grupo no Facebook. O grupo do Facebook é novo. E lá que eu vou fazer enquetes. Vou fazer... Vou pedir sugestões de contratações. Muitas coisas importantes. Então, mano. É muito fácil. Vai ter um link aqui nos comentários. Só você abate e põe nos comentários. Que eu vou deixar o link do Facebook aqui embaixo. Aí você só entra e pede permissão pra entrar que eu deixo todo mundo entrar. Beleza, galera. E... Falou, galera. Clica no gostei. Compartilhe aí esse vídeo nas redes sociais aí, mano. Pra tá ajudando a divulgação do canal. Porque se é... Então, lembrando. Esse vídeo tem que chegar a 40 likes pra ter mais um amanhã. Então, galera. Clica no gostei. Inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Falou. Até mais. E fui. No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on 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 and Tchau, tchau.